Olá pessoal, professor Vinícius falando. Vamos dar sequência aí aos nossos tutoriais em geotecnologias e geoprocessamento. Na aula de hoje a gente vai dar seguimento à delimitação, ao processo de delimitação de base hidrográfica, mas dessa vez nós faremos a delimitação no QGIS 3.10. Esse tutorial também vai valer para as versões de 3.12 e as versões subsequentes. A gente vai utilizar o mesmo modelo digital de elevação hidrologicamente correto que a gente utilizou lá na versão 2.18 que é o modelo digital de elevação hidrologicamente correto da bacia do córrego laranja doce em dourados MS. Então vamos lá. Então aqui no QGIS 3.10 ou 3.12, versões posteriores, nós vamos aqui na ferramenta de adição de feição. Então essa ferramenta aqui de adição de feição, a gente clica nela aqui e nós também podemos ir em camada gerenciar fonte de dados. Então aqui nós vamos selecionar um arquivo do tipo raster e vamos buscar lá o MDE que também está disponível para download no link do vídeo de delimitação de bacia no QGIS 2.18 na descrição do vídeo. Então a gente vai buscar o arquivo aqui no meu computador, eu deixei ele na pasta download, se vocês precisam ver aí onde é que vocês salvaram ele MDE LRJ12. Vou abrir ele aqui no meu computador e adicionar. Adicionei, a tela está lá, posso fechar aqui a abertura do arquivo. Primeira coisa que eu vou precisar fazer aqui é verificar se o complemento captura de coordenadas está instalado. A gente vai precisar dele. Então a gente vai em complementos, gerenciador de complementos e a gente vai esperar ele carregar. E vamos procurar aqui os plugins captura de coordenadas. Está aqui. Se ele não estiver instalado, vocês clicam para instalar. No meu ele já está instalado. Eu vou clicar nele aqui e ele já habilita a ferramenta de captura de coordenadas aqui. Posso pedir para fechar. Com a ferramenta de captura de coordenadas instaladas, vou deixar ela aqui no jeitinho. Agora eu vou procurar o meu algoritmo para fazer a delimitação. Eu vou aqui na barra de ferramenta superior, vou no ícone processar. E peço para abrir caixa de ferramentas. Ele vai abrir aqui o nosso arcabouço de caixas de ferramentas disponíveis no QGIS. 3.10. Eu vou procurar aqui o Watershed. Ele já vai abrir aqui duas ferramentas. O R-Water Outlet, que é o que a gente vai utilizar para delimitar a partir do ponto do exutório. E o R-Watershed, que a gente vai utilizar agora para pegar o relevo sombreado que a gente vai utilizar para delimitar a bacia a partir do ponto de exutório. Então, eu vou aqui em R-Watershed. Ele já automaticamente já pega o meu modelo digital de elevação hidrologicamente correto. Aqui, como a gente está começando agora, ele vai trazer parâmetros similares à versão do 2.18. Mas vamos deixar todos eles de full, inclusive para salvar o arquivo gerado na memória. E nós vamos aqui na informação dos pixels convergentes. Então, tamanho mínimo de exterior da bacia hidrográfica. Ele está informando que o campo é opcional. Mas vamos colocar aqui o valor 1000. E a gente vai mandar executar. Vamos deixar todos os padrões de full. Ele vai jogar na tela para mim todas as informações. Ele vai gerar para mim fluxo, fator LS, fator S-Usli, índice topográfico, bacias hidrográficas. Segmento de drenagem, direção de drenagem. Ele vai zerar todos os parâmetros para mim. Vou pedir para executar para ele me gerar os produtos. Ele findando a elaboração dos produtos. A gente vai focar em dois produtos específicos. A gente vai focar a terminado processamento. Eu vou em fechar. Se eu mandar executar, ele vai rodar de novo. Eu vou em fechar. Ele vai gerar vários produtos para mim. Esses produtos eu já comentei no tutorial anterior. Vai aparecer aqui em cima, no canto superior, direito da tela, o cardzinho do tutorial no 2.18. Mas daqui nós vamos precisar somente da direção de drenagem. Que é esse relevo sombreado. Eu vou até jogar a ferramenta um pouquinho para o canto aqui. Eu vou precisar desse relevo sombreado. Que é o drenagem. Aqui eu posso ver algumas sub-bacias geradas. Mas eu vou querer gerar as bacias a partir do esotório. Então eu não preciso dessas bacias. Vou precisar do segmento de fluxo, que é o stream. E as outras informações eu não vou precisar. Então eu posso, inclusive, removê-las. Posso removê-las daqui. Posso selecionar a informação que eu não vou precisar. Direito do mouse em cima dela e remover camada. Posso excluir. Essa aqui de comprimento também eu não vou precisar. Posso remover. Direção de drenagem eu vou precisar. Deixo ela aqui. Quando você clica nesse ícone aparecendo um olho. Estando branco. Você consegue visualizar a camada. Quando você clica nele de novo. Ele congela. Então esse das bacias eu não vou precisar. E esses dos half basins também não vou precisar. Posso excluir. Essas duas camadas também. Segmento de fluxo que é o stream eu vou precisar. Vou deixar ele aqui. E as outras camadas eu não vou precisar. Que é o SPI, slope e accumulation. Essas aqui eu posso remover. Então eu fiquei aqui com a direção de drenagem e os segmentos de fluxo. Por que eu preciso dessas duas camadas? Porque como eu falei no vídeo anterior. Para que eu possa delimitar a base hidrográfica. A partir de um ponto de esultório. Eu preciso que esse ponto de esultório coincida com o segmento de drenagem gerado pelo modelo hidrologicamente correto. Lembrando. Esse aqui não é um SRTM da NASA nativo que a gente está trabalhando. Esse MDE laranja doce. Ele já é um modelo hidrologicamente correto. Que nós geramos a partir de levantamentos de campo. Corrigindo o MDS SRTM de 30 metros. Então aqui. A gente já viu no vídeo anterior. Que o laranja doce é este braço aqui. Se você tiver com dificuldade de encontrar o laranja doce. A gente tem aquela velha opção de utilizar o plugin do DSG Tools. Então DSG Tools. BGdex. Cartas topográficas. 1 para 100 mil. Então a gente tem a opção. Ela ficou na frente de todos. Eu posso clicar e arrastar ela aqui para baixo. Aqui eu consigo ter uma ideia de por onde passam os canais de drenagem. E eles tem a nomenclatura dos canais de drenagem. Então ao aproximar aqui eu consigo ver aonde está o córrego laranja doce. E aqui eu tenho o meu segmento de fluxo gerado pelo meu modelo digital de elevação hidrologicamente correto. Então eu sei aonde está o laranja doce. E eu sei aonde está o rio dourados. E aonde está a foz dos dois cursos d'água. Então eu estou distanciando aqui para vocês conseguirem localizar. Então aqui eu tenho a região da mancha urbana de dourados. E aí dando o zoom. Aqui estão os dois cursos d'água. Eu tenho nesse ponto a região de foz. Então sabendo onde está a região de foz. Eu venho aqui no plugin de captura de coordenadas. E clico em iniciar captura. E vou selecionar o centro do pixel aqui. Antes do esutório. Antes dele chegar no rio dourados. Vou clicar nesse pixel aqui. Ele vai capturar a coordenada. Eu vou pegar as coordenadas métricas. Vou copiá-las. Copiar. E aqui ó. Com o order digitado na caixa de ferramentas. Eu vou na ferramenta de baixo. Que é o r-order outlet. r-order outlet. Dou um duplo clique aqui. Habilito a ferramenta. Ele já automaticamente busca a minha carta de aspecto de drenagem. Que é o relevo sombreado. Se ela não estiver selecionada. Eu seleciono ela. Só vai dar certo se eu selecionar aqui. O segmento de drenagem. O relevo sombreado. Aqui nas coordenadas do esutório. Eu vou copiar. As coordenadas que eu. Eu vou colar. As coordenadas que eu copiei daqui. Tá. E é só pedir para executar. Posto isso. Fecho. Está aqui delimitada. A minha passeia. Do laranja doce. Tá. Ela está delimitada. Como arquivo output. Lembrando. Eu estou fazendo tudo. Salvando na memória do computador. Tá. Se vocês quiserem salvar. Esse arquivo raster. No computador de vocês. Vocês vão lá no plugin r-outlet. Tá. Façam o mesmo passo. Né. Seleciona a drenagem. E. Aqui embaixo. Bacia. Tá em salvar. Em arquivo temporário. Se vocês quiserem salvar o arquivo gerado. No seu computador. Cliquem nos três pontinhos aqui. E vão em. Salvar no arquivo. Essa opção. Vai salvar esse. Esse raster gerado. Da bacia hidrográfica. No seu computador. Vou fazer aqui para teste. Para salvar na área de trabalho. Vou chamar de. BH. LRJ. Underline. Doce. Tá. Vou salvar. Vou pedir para executar de novo. Ele vai gerar. Essa bacia. Só que dessa vez. Peço para fechar. Executar. Ele roda de novo. Ele gerou um arquivo. Que não está mais salvo. Somente na memória do computador. Ele está salvo no meu disco rígido. Tá. Qual que é o próximo passo agora. Professor. Próximo passo agora. É. Vetorializar. Esse raster. Então. A gente vai selecionar o arquivo raster aqui. Né. Vai em raster. Tá. Vindo em raster. Nós vamos em. Converter. Raster. Para vetor. Poligonizar. Então. A gente vai em raster. Converter. Raster. Para vetor. Poligonizar. Clica na ferramenta. Seleciona aqui em camada de entrada. O raster. Que está. A base hidrográfica. Que você quer. Tá. E. Os outros campos. Nós podemos deixar. Opcionais. Aqui vale a mesma premissa. Se vocês quiserem salvar o vetor realizado. Em algum arquivo do seu computador. Cliquem aqui no vetor realizado. Cliquem nos três pontinhos. Salvar no arquivo. E aí vocês vão escolher onde salvar. Eu vou escolher salvar. Aqui o meu na área de trabalho. Vocês podem salvar o de vocês. Na pasta aí da disciplina que vocês estiverem utilizando. Tá. Vou pedir para salvar. Ele vai gerar o arquivo shape. Lembrando que esse arquivo shape ele vai gerar o shp. O shx. O prj. E o dbf. Tá. São aqueles arquivos padrões que a gente já estudou anteriormente. Vou pedir para salvar. E peço para executar. Terminando de executar eu fecho. Ele já gerou aqui o meu arquivo vetorializado da bacia do laranja doce. Tá. Agora eu posso aqui incluir nele se eu quiser. Algumas informações geométricas como área e perímetro. Isso é bem simples de fazer. Com o vetor já pronto. Já convertido. Eu vou aqui no lapisinho para abrir edição. Ou clico com o direito do mouse em cima do vetor e vou em alternar edição. Tá. E aí ele vai habilitar algumas ferramentas de edição. Qual eu vou procurar? Essa ferramenta aqui que é abrir tabela de atributos. Tá. Pode estar diferente aí no computador de vocês. Mas é só localizar aí na barra de superior essa ferramenta abrir tabela de atributos. Ao abrir ela aqui a gente tem as ferramentas de edição de dados dentro do QGIS. Se eu clicar aqui eu consigo ver a imagem junto. Eu vou aqui na ferramenta calculadora de campos. Abrir calculadora de campos. Vou clicar aqui. Para quê? O que eu quero fazer agora professor? Eu quero criar um campo de área com informação da área do arquivo e da área da bacia e um arquivo com o perímetro da bacia. Então eu vou pedir para criar um campo novo com o nome de área. E esse campo área eu quero ele em quilômetro quadrado. Tá. Então a função para colocar área é o cifrão área. Eu já falei. A gente está aqui em coordenada planimétrica. Dato 32.721. Então a área vai sair em metro quadrado. Se eu dividir por um milhão. Tá. A área sai. Um, dois, três. Se eu dividir por um milhão. A área vai sair em quilômetros quadrados. Tá. Então está para criar o campo. Área. Seleciono essa área aqui no campo. Clico nele para adicionar. Divido por um milhão. Ele sai em quilômetros quadrados. Dou ok. Ele já gerou o campo aqui para mim. Essa área. Tá. Eu vou fazer de novo para vocês verem. Porque eu esqueci uma informaçãozinha. Vou pedir para criar um novo campo. Vou chamar de área. Eu vou diferenciar do outro. Eu vou colocar em quilômetro quadrado. Aqui o ideal é que vocês utilizem um número decimal. Tá. E aqui a precisão é quantas casas após a vírgula. Eu vou usar duas. Tá. Aí vamos de novo. Cifrão. Área. Ele adiciona a área. A área vai estar em metro quadrado. Eu divido por um milhão. A área vai sair em quilômetro quadrado. Tá. Então dou ok aqui. Ele me deu aqui. Agora novo campo. A área da bacia tem 618 quilômetros quadrados. Essa outra que eu não quero aqui. Eu posso editá-la. Posso excluí-la. Tá. É só vir aqui nesse excluir campo. Tá. Excluir campo. Clico nela. Não quero essa informação aqui. Seleciono essa coluna. E peço para apagar. Ele apaga. Tá. Pra incluir o perímetro é a mesma coisa. Eu abro a calculadora de campo. Tá. Peço pra criar um novo campo. Chamado perímetro. Tá. Eu quero o meu perímetro em quilômetros. Tá. Então eu vou alimentar aqui a informação. Eu quero o perímetro. Ele tem limite de campo. Eu vou chamar de per e vou pedir que o meu per de perímetro seja dado em quilômetros. Vou escolher o tipo decimal para que eu possa escolher casas após a vírgula. E vou colocar duas casas após a vírgula. Aqui em buscar a função. A função perímetro é cifrão perímetro. Dou um duplo clique. Ele marca a função. E divido por mil. Tá. Porque ele está em metro. Para sair em quilômetro. Tem que dividir por mil. Para ele sair em quilômetro. Dou ok. Pronto. Ele criou a minha área. E ele criou o meu perímetro. Essas duas áreas pequenininhas que ele gerou aqui. É porque pode ter gerado um pixel isolado. Na hora da vetorialização. Depois a gente pode analisar o perímetro todo. Para ver se ele não gerou algum pixel isolado. E aí esse pixel isolado acabou atribuindo a ele uma área e um perímetro. Mas aqui o valor maior é o valor de área e o valor de perímetro da minha embasca hidrográfica. Para salvar as informações é só clicar no lápis de novo. Ele vai perguntar se eu quero salvar as mudanças. Quero. Salvei. Fechei. Posto isso. Finalizado o tutorial. Agora é só gerar um mapinha. E aí eu dou a sugestão de que vocês façam um mapinha com a carta do DSG de fundo. Para que fique mais legal. Ok. Aí geral o mapinha da bacia para a gente. Com PDF. Grid de coordenadas. Padrão cartográfico estabelecido. E enviar para o professor. Ok. Por hoje é só. Essa é a prática de hoje. E aí dúvidas vocês podem deixar no comentário. Ou enviar lá na pasta da disciplina. Até mais.